Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como transferir a película 3D pra cartelinha. Essa técnica serve também pro cartão. É bem fácil de estar fazendo, tá? Aqui essa cartela é um cartelão, normalmente vocês compram assim, pra transferir, né? Quem quiser tá adquirindo cartelão também tem vários modelos a preço de revenda, tá? Ó, gente, um preço super bacana. Então, aqui eu vou pegar, vou recortar aqui pra vocês. Cortei uma fileira. Agora, eu venho, vou retirar o excesso. Agora, eu vou tirar esse quadradinho aqui que eu vou usar. Eu posso, tá? Com minha unha curta aqui, não consigo pegar, né? Pera aí, vou dar um jeito aí. Eu posso fazer de duas formas, tá? Uma que é mais prática, que é você recortar, deixar na própria pasta que vai. Colocar uma fita dupla face e colar ali. Tá? Pode ser feito assim também, que é bem mais fácil e mais prático. Fica bonito igual. Eu tenho algumas aqui... Feito no cartãozinho, tá? Aqui, ó. Eu colei... Direto da pasta ali no... No cartãozinho. Tá? Direto da pasta no cartãozinho. Mas, se você quiser, pode fazer de outra forma. Que é... Recortar... Assim, um quadradinho. Tirar a película. Vamos ver onde tá aqui a pontinha. Gente, tô com a unha muito curta e não vai dar de tirar. Deixa eu pegar um alicate aqui. Só um instante. Vai ficar por aqui na minha mesa. Pronto, já achei o alicate. Eu sempre uso um alicate. Esse alicate é só pra me tá puxando... Puxando película, cortando película. Cortando pedrinhas também, então... Tem um alicate só pra isso, tá? Pronto. Peguei ali. Vou puxar a minha película. A ponta da querida aqui. Aqui. Vou puxar devagarzinho, porque senão eu vou cortar a minha película no meio. O alicate ainda tem... Um fiozinho. Se fosse pra fazer a cutícula, não faz, né? Pronto. Aqui eu vou cortar o excesso. Aqui ali eu dei uma... Já estou com a minha película em mãos. O que que eu posso fazer aqui? Posso vir com uma gotinha... De nada. Um pontinho de base. Espalho na minha cartela toda. E rapidamente... Coloco a película. Tá, mas vocês... Na hora de colocar, vocês mirem. Não vão fazer que nem eu aqui, ó. Coloquei toda torta. Viu só? A película já tá transferida... Pra nossa cartela. Parece que ela foi feita ali. Olha só. Ela não enruga. Assim, ó. Contra a luz da de V. Tá vendo? Ela não vai enrugar. E ficar perfeito. Olha só. Já está seca. Essa é uma técnica, ok? Vamos pra outra. Essa aqui é bom pra... Se você quiser fazer... Aplique de pedrarias. Ela não vai cair dentro da cartela. De jeito nenhum, tá? Porque normalmente... O que eu vejo por aí... São gente reclamando... Ah, e o que que eu faço? Porque... Eu aplico joia nas minhas cartelas e elas caem. Tanto no artesanal... Quanto... Nas 3D. Nas 3D, transferindo ela com base assim... Ela não vai cair. Certo? Agora, essa outra técnica aqui... Ela é com água. Então... Ela pode ser que caia se você aplicar... Fazer a aplicação de pedras. A não ser... Que a aplicação de pedras... Fique no cartão... E pegue um pouquinho... Da nossa... Da nossa cartela. Vou fazer o mesmo procedimento aqui. Vou recortar. Cortar as pontinhas aqui. Vai ficar um pouco mais fácil. Aqui. Pronto. Não sei por que que eu insisto com o dedo. O que que eu tenho aí? Vamos lá. Vou fechar a pontinha ali. Gente, é maravilhoso, tá? Essa película é bem fininha. É maravilhosa. Não enruga, tá? Fazer a aplicação dela certinho não vai enrugar. E olha a qualidade. Olha aqui ao fundo, tá? Olha a qualidade da película. A cor continua muito viva fora do cartão. Tá embaçando esse negócio aqui. Pera aí. Aí. Então, o que que a gente faz aqui? Vou pegar uma outra cartelinha, mas se vocês fizerem com a água, vocês podem ter um potinho com água pra vocês molharem dele. Então, aqui eu vou borrifar um pouquinho de água. Aqui, ó. Um pouquinho de água aqui. E aqui tá a minha cartelinha que eu vou usar. Vou molhar o meu dedo. E vou molhar a minha cartela. Igual. Eu fiz com a base. Agora eu venho e coloco a minha cartelinha. Simples assim. Já grudou também. Nossa, acho que tá com um problema de visão, porque eu não consegui... Centralizar ali no meio da minha cartelinha. Mas vocês, você que consegue. Então, daí... Feito isso, transferi com água. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou pegar um pedaço de algodão, mas pode ser uma toalhinha, alguma coisa que seque, tá? E venho e seco o restante que ficou de água ali. Olha só. Passa bem o dedo pra não ficar nem um pontinho de ar na película, tá? Eu posso fazer isso com o algodão. Agora sim, olha só. Parece que foi feito no meu cartão. Sem contar o fato que ele tá torto, né? Mas... Na hora de vocês aplicarem... Pode ser que... Certinho, tá? Nessa linha aqui do meio. Vocês podem estar cortando... Película por película. Ah, eu vou cortar pra... Né? Pra ter certeza que uma vai ficar em cada quadradinho. Só que vai te dar mais trabalho. Né? Mas tu pode cortar aqui e colar uma por vez. Eu prefiro colar o par. Que é mais prático. Então, tem dessas duas formas. Deixa eu tirar essa cartelinha aqui. E secar porque eu vou usar ela. Ok. Tem essas duas formas. Com base. Com base. Com água. E tem aquela com dupla fase. Esse... Eu compro um rolinho assim. Eu compro da fininha. Deixa eu ver o preço. 5,99. Na dupla fase transparente. É o valor que eu pago aqui. Porém, dura muito, tá gente? Vale a pena. Eu uso pra tudo. Cortei um pedacinho. E vou colocar no centro. Pra tirar da minha cartela. Eu uso o alicate. Tirei apenas a parte protetora. E vai ficar a parte do adesivo ali. Vou recortar... A minha película. A minha película. Tá? Aqui eu já vou usar um de girassol. E vou colar. Pronto. Essa é a parte mais prática. Que tem. Mas... Vocês podem estar fazendo desse outro jeito. Certo, então? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Se você quiser comprar o cartelão, eu tenho disponível vários modelos. Um preço bem bacana. Se você quiser comprar a cartelinha pronta... Pra revenda, eu também tenho. Se você quiser revender. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se vocês quiserem... A cartelinha pronta pra revenda, eu tenho. Ela vai prontinha. Embalada. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. São vários modelos. Modelos. Um mais lindo que o outro. Branquinha. Cartoons. Enfim, gente. Tem muito modelo bonito pra vocês. Quem comprar no link... Que eu vou deixar aqui na descrição. Vai levar junto... Deixa eu ver se eu tiro o zoom. Tá travando isso aqui. Pera aí. Vai levar junto o expositor, tá? Então, quem comprar o kit revenda... Vai levar de brinde o expositor de películas. Ok? Então, até o próximo vídeo. Qualquer coisa, é só deixar as dúvidas aqui nos comentários. Ou me chamar pelo WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Certo? Até mais. Tchau. 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 Obrigado.